Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí de boa? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Maicon, sejam todos muito bem-vindos ao canal Xalão Centro Automotiro. Não é inscrito? Caiu agora aqui de paraquedas no nosso canal? Te convido a dar uma volta no nosso conteúdo, vê se você curte, temos mais de mil vídeos pra você aí, beleza? Profissional e autoentusiasta. Galera, é o seguinte, eu recebo muito WhatsApp por dia, tá? E uma das maiores perguntas que estão me falando é o que? Sobre a Toro, o Jeep Renegade e o Compass, tá? Maicon, compra ou não compra? E aí, qual que é os defeitos crônicos, tá? Todo mundo sabe que ele já tem um problema crônico de trocador de calor, é o que? Quando o trocador que sai da transmissão automática, faz um furo por algum motivo dentro dele e em vez de resfriar o óleo, ele deixa da passagem de pressão de óleo, que é mais forte que a de água, passar por sistema de arrefecimento. Então, você olha ali o arrefecimento, tá lotado de óleo, tá? Então, alguns mecânicos que se não tem o conhecimento já saem falando que é cabeçote e etc, tá? Então, pra você não ser enganado, de repente não por maldade, mas sim por falta de conhecimento do profissional. Tem casos que chegou na oficina sim, tá? Então, galera, esse carro tem problema crônico de trocador de calor, tá? E aí, Maicon, mas como é que faz? Eu tenho um ator, eu tenho um Compass, eu tenho um Renegade, já tá com mais de 100 mil, nunca me deu problema. Sim, em alguns casos não tem problema, em outros casos, prematuramente, em maioria dos casos dá problema. Maicon, beleza, mas e aí? Por que que esse carro tá dando problema nisso aí? E aí, galera, é o seguinte, entende uma coisa, você tem que entender uma coisa. O Renegade tem muito no mercado, mas tem muito, a Toro tem muito e o Compass, Corolla, Honda, é bom, é bom. Só que é o seguinte, explodiu, né? Esses três carros explodiu demais, vendeu muito mais do que o Corolla, do que o Zonda. Então, a probabilidade de dar problema é muito melhor. Que nem o Sandero 3-cilino, quantos não tem no mercado? E tem uns problemas brabo. Então, assim, eu te aconselho a cada 60 mil quilômetros, no máximo, estourando o limite de entre 50 e 60, troque preventivamente o trocador de calor desse carro. Evite uma mão de obra cara, porque não é tão difícil, e a gente tá falando do Flex, e tô falando do Toro a Diesel, tá? Da linha Diesel e da linha Flex. Os dois conjuntos dão o mesmo problema. Troque preventivamente o trocador de calor, evite um problemaço, porque é uma revisão preventiva do Mazda, e se torna uma corretiva, onde tem que limpar o sistema, é caro, demanda tempo, produto, complicado, tá? A maioria das vezes, dependendo da gravidade, você tem que desmontar tudo à frente do carro, tirar radiador, mandar invaretar, tá? Tá? Complicado. E o sistema de arrefecimento fica totalmente condenado, dependendo das circunstâncias, tá? Então, o problema, na minha opinião, o problema mais crônico, brabo que ele tem, é esse problema do trocador de calor. Também, os 4x4, tá? Diesel, tem problema no diferencial traseiro, que é o quê? Ele tem um retentor que ele começa a vazar no meio, e aquele retentor é uma paulada, realmente é um rim, tá? Chega a mais de 3 mil reais e só vende o retentor e os dois laterais. Não vende, e só na concessionária, não vende separado, não tem o que fazer. Pode pesquisar aí que é quase 4 mil reais, tá? Tanto na Jeep, quanto na Fiat, que compartilham as peças. Mas, tirando, na minha opinião, que é o trocador de calor, o carro é fantástico, é muito bom, tá? Mas, que nem eu falei, como vendeu muito, as peças não são, na minha opinião, de qualidade, tem que durar muito mais, tá? E, é complicado, porque ela se torna uma peça inviável e não é barato, tá? O trocador de calor dele, original, é caro pra caramba, tá? Só que, assim, você tem que trocar, você tem que trocar, pra não te dar problema. Apenas uma opinião minha, como um profissional que tá alertando vocês aí, a não ter essa desagradável notícia que o seu trocador de calor estourou, tá? Então, é complicado, complicado, tá? Porque ele passa óleo da transmissão automática para o sistema de arrefecimento. E, se ela baixar muito, pode até te dar um problema no câmbio, tá? Por falta de lubrificação, tá começando a tranca, etc, tá? Mas, é isso aí, tá? Então, é minha opinião, eu resolvi fazer um vídeo, por quê? Porque eu respondo muito a essa pergunta toda semana. Mas, é muito, vocês não têm ideia de tanta gente que me pergunta, tá? Querendo fazer orçamento, querendo trazer isso, aquilo, de outros estados. Então, resolvi fazer um vídeo, né? O engajamento de hoje, é isso aí. Troquem preventivamente o trocador de calor desses carros. E eu vou falar um negócio pra vocês. O próximo desses que entrar, porque eu já troquei alguns, o próximo que entrar, não tem tanta correria que eu resolvi nem fazer vídeo deles. Mas, eu vou fazer especificamente pra vocês do trocador de calor dele. Passo a passo, como trocar, tudo certinho. E depois que você troca, tá? Se tiver um agravante muito alto, você tem que completar o óleo de câmbio. E pra você completar o óleo de câmbio deste carro, principalmente da linha diesel, você tem que ter um medidor pra... Em outro vídeo mostra. Mas, você tem que ter um medidor pra poder medir por grau de 60, 70, 80, 90, 100 graus no motor. Conforme o grau vai aumentando, ele tem a licitação ali que você pega e mede no câmbio, tá? Se não tiver aquela ali, também esquece, tá? Não é só completar, não. Senão, você não consegue ver o nível, beleza? Mas, deixa pra outro vídeo mais específico pra vocês aí, tá? Bom, essa é a minha opinião. Troca, implementivamente, trocador de calor da Toro, do Compass e do Renegade, beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!